O dia 2 de outubro foi um dos dias mais agitados em La Palma, ocorreram dezenas de sismos, 14 deles com mais de 3 graus na escala de Richter. Nesse dia, o vulcão Cumbre Vieja abriu mais uma cratera jorrando lava incandescente e destruindo tudo na sua nova passagem para o mar. Pegando nos acontecimentos mais recentes, vamos fazer uma previsão mais atualizada. Previsão número 2 com situação em La Palma agravada. Se por um lado, a atividade sísmica poderá estar fragilizando a ilha, por outro lado, os sismos ajudam a libertar a pressão acumulada, abrindo outras crateras no vulcão. O vulcão de La Palma não é explosivo, é considerado pelos vulcanologos um vulcão efusivo, em que a lava muito líquida escorre facilmente, como no Havaí. No entanto, já teve fases explosivas, em que a pressão acumulada saiu mais rápido do que a velocidade do som, provocando estouros sonicos. A atividade sísmica e vulcânica aumentou. Poderá reabrir mais crateras antigas ao longo da falha principal? E o que sucederá depois? Provavelmente o mesmo que sucedeu em 1949, quando esta situação se verificou, o vulcão em La Palma jogou lava na encosta poente e nascente da ilha. Aqui é possível ver a data de anteriores erupções históricas, na qual foi adicionada a atual, e mostra como a lava em 1949 escorreu nos dois flancos do vulcão. Pegando na imagem satélite, e escurecendo as escoadas da erupção de 1949, podemos ver como o homem e a natureza em cerca de 70 anos quase as ocultaram. A atividade sísmica tem ocorrido a 10 quilômetros, ou mais de profundidade. Se o sismo subir em a superfície da encosta, poderá jorrar lava noutro local do vulcão. Se isso ocorrer, quais serão os cenários possíveis? As novas crateras permitem que a pressão na câmera magmática baixe, e a erupção vai terminar, como sucedeu em 1949 e em outras anteriores erupções. O deslizamento não ocorreu, e ficamos todos mais tranquilos, pelo menos até a próxima crise sísmica. Este será o melhor cenário possível, a atividade sísmica e vulcânica acalma e termina. Vamos supor que a atividade sísmica aumenta exponencialmente, e ocorre em La Palma um grande sismo sentido em todo o arquipélago das Canárias? Não perca o próximo vídeo de Horácio Costa, onde iremos analisar outras hipotéticas situações. E a atividade sísmica e vulcânica acalma e termina. E a atividade sísmica e vulcânica acalma e termina.